Agora como eu printei uma Agora eles não param de mandar Ranger pra mim Achando que eu vou comprar essa maconha Não vou não Tô brincando pessoal Ranger Limited Zero quilômetro A mais completa de R$ 329,990 Por R$ 276,900 Sem pintura Quer dizer que vem no fundo e você pinta em casa Não, provavelmente deve ser cor preta Alguma cor do tipo Pessoal, tá com preço Essa picape não tinha desconto R$ 329,00 Olha lá, usado O povo tava pedindo um absurdo E tá aí Quase 60 pau de desconto Não sei fazer quantas R$ 55.000, R$ 54.000 de desconto Numa Ranger que é a versão mais completa Uma das picapes mais tecnológicas que a gente tem no mercado Porém vai chegar a versão nova agora Essa daí é equipada com motor 3.2 turbo diesel De 5 cilindros e 200 cavalos De potência Não lembra a quantidade de torque Mas é em torno de R$ 50,00 R$ 50,00 e poucos E um câmbio automático Vocês marchem Vai na Ranjona Limited Cede por R$ 276,00 ou tá caro ainda?